A gente fala muito, né, pessoal, de ações aí que a gente acaba utilizando, como eu falei, né, a transmissão do nosso jornal pela internet, para você ouvir, por exemplo, um podcast, como eu falei agora. Enfim, cada vez mais o celular está presente na nossa vida e não é só para diversão ou para trabalho. O smartphone está sendo usado hoje praticamente como uma carteira, né? Você tem cadastrado cartão de banco, você pode baixar a versão digital do seu RG, da sua CNH, do título de eleitor, até o cartão do SUS, você pode baixar aqui pelo aplicativo. Ou seja, a carteira física está dentro do seu smartphone. Mas, gente, tem que ter um cuidado danado para você não entregar de mão beijada todos esses dados pessoais a um desconhecido. Essa é a pergunta de que forma, Casa Grande? Eu vou te contar na reportagem. Basta acessar plataformas de compra e venda na internet que eles estarão lá. Celulares de todos os tipos, modelos e preços. Aparelhos que antes levavam praticamente a vida do proprietário do celular, podem estar passando para outra pessoa os dados particulares do antigo dono. Gabriel já teve na vida mais de 15 celulares. Já vendeu alguns e doou outros também. Aparelhos que ficavam prontos para os seus futuros donos, depois de passarem por uma limpeza normal. Tirar todos os meus dados, todas as minhas fotos, todas as minhas contas, deslogar. Tudo eu tinha que fazer tudo isso. Um estudo aponta que 90% dos dispositivos descartados, ou aqueles que são vendidos, contêm dados confidenciais. Os consumidores que consideram vender seus equipamentos eletrônicos usados, podem passar para frente informações que outra pessoa pode ter acesso, sem saber que estão entregando de mão beijada esses dados. Podem ficar sujeiras, né, dados das, por exemplo, contas de e-mail, uma pessoa mais desleixada, muito comum nos dias de hoje usar aplicativos de internet bank, se essa pessoa não remover esse internet bank, pode ficar algum dado da conta. As próprias listas de contatos, né, se uma pessoa mal intencionada pode tentar fazer contatos, e a gente não sabe o uso que ela pode estar fazendo disso. O professor explica que antes de pensar em vender o celular usado, é importante limpar o aparelho. Mas as maneiras de fazer o chamado reset podem variar de aparelho para aparelho. Dentro da linha iPhone, é padrão. Em qualquer iPhone, não importa o modelo e a versão, é sempre o mesmo processo. No Android, o Android, ele é customizado conforme o fabricante. Então, cada fabricante sempre faz um pequeno ajuste no software, na tela que vai apresentar. Mas, basicamente, é sempre dentro da configuração, normalmente em ajuste ou em configurações, tem uma opção que deve remeter a reajuste de fábrica, reset de fábrica, apagar os dados de fábrica, que volta nesse padrão inicial também, como se fosse chegando novo. Ele ainda faz um alerta. Não é porque apagou um e-mail ou uma senha de acesso do celular, que o aparelho estará sem o rastro do dono. Antes de passar para frente, o que não serve mais, o recomendado é ter certeza que as pegadas digitais foram apagadas. Se você for se desfazer de um aparelho, sempre execute esse reset, essa limpeza dos dados, que normalmente fica nas configurações. É, isso é importantíssimo, porque você acha assim, ah, vou só apagar aqui e está tudo resolvido. E não está, né? Aí depois a pessoa ali mal intencionada, às vezes acaba utilizando esses dados, ou até tendo acesso às suas mensagens, às suas fotos, enfim. Por isso que é importante ter certeza de que fez todo esse processo. Inclusive, gente, tem que colocar a senha, né? Colocar ali checagem em duas etapas nos aplicativos que permitem. Os celulares mais novos têm a opção de reconhecimento facial, ou então por impressão digital, por biometria. Então, esse tipo de cuidado a mais é sempre importantíssimo, para que você realmente não tenha uma dor de cabeça mais intensa, uma dor de cabeça mais grave, né? Envolvendo a questão do seu celular. E claro, né? Tomar cuidado para não perder. Porque se você perde também, acaba sendo aí um transtorno daqueles. Por isso que o nosso aparelho cada vez mais tem que ser ali muito bem cuidado, para a gente não ter dor de cabeça aí, que a gente sabe que acaba acontecendo.